Música Uma hora e seis minutos e a temperatura 25 graus e um décimo na sombra, né? Porque aqui no sol... Quem é gremista? Quem é gremista? Quem é colorado? É, não me enganei, não me enganei. Mas é um massacre, é um massacre. Massacre da Serra. Massacre. Vai torcer pelo Mazeme, rapazinho, muda pra lá, rapaz. Vai torcer pelo Mazeme. Vai pra lá. Obrigado, obrigado, por quê? Eu quero perguntar uma coisa só. Faltam cinco jogos pra cada time no campeonato brasileiro. Eu só quero saber quem vai chegar na frente. Ah, foi o que eu falei. Só a mãe de lá pode responder. Primo, graças a Deus. Bom, ela te adora. O pior é que o cara é grande, não me arruma essa branca. Música Este é o Sala de Redação na Feira do Livro 57ª edição. Graçado. Aplausos. Aplausos. Obrigado.